Definitivamente quem achou que Black Myth e o Kong seria um jogo raso se enganou muito. Galera do céu, o jogo é mais complexo do que eu imaginava e com muitas features escondidas que se o jogador não explorar, mano, não vai entender e se ele explorar, vai se espantar. Inclusive, quanto a builds, o jogo é um prato cheio, porque tem tantos recursos que quem curte, adora. Agora, nesse vídeo eu vou mostrar um detalhe que definitivamente o jogo não te conta e que certamente vai te ajudar durante a jogatina. Como o game não pega na sua mão, sim, muitas coisas você vai precisar de um guia na internet e para os inscritos do canal, eu espero que esses vídeos que recentemente estamos fazendo entregue a ajuda que você precisa para não perder os itens e informações importantes nas fases que se seguem, entre outras coisinhas também. Se esses vídeos estiverem te ajudando, por favor, comenta aqui para que nos dê aquela injeção de ânimo para continuar e deixe o seu like também, fortalece. Tá ligado aquele botão hypá? Se você tiver com ele disponível, utilize para que o YouTube possa levar o nosso conteúdo para mais e mais pessoas que estão à procura de ajuda, combinado? O que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, pessoal, hoje, é uma cortesia dos próprios inscritos no canal, o qual comentaram isso comigo em uma das lives, mas como na época eu não tinha o material necessário para testar, eu não consegui fazer o vídeo. Agora, após ter terminado, finalizado o Ato 5, eu tenho o suficiente para mostrar em detalhes o que eu nunca imaginei que o jogo teria e fiquei muito feliz ao saber. Bom, todo mundo sabe que existe uma região secreta no Ato 3 onde conseguimos acesso ao Tigre Ferreiro, correto? Aliás, caso não tenha chego nele ainda, nós temos um vídeo no canal explicando os detalhes sobre isso. O link da playlist está no comentário fixado, dá uma espiada lá. Bom, o que eu não sabia que vocês me contaram e que eu fiquei de cara é que as armaduras, se você usar o recurso de aprimoramento desse ferreiro até o nível máximo, ou seja, o nível artefato, elas mudam de aparência e mais, ganham novos recursos, novos efeitos, novos atributos. Cara, eu fiquei impressionado com isso, porque o que já era bacana, para mim, ficou perfeito. Poucos jogos usam esse lance de você mudar a aparência conforme melhora os itens num RPG e eu particularmente adoro, porque eu sempre fico interessado em saber então como cada uma das peças vão se parecer assim que eu melhorá-las ao nível máximo. Quem me conhece sabe que eu sou pirado em trajes e isso aqui foi um pratão recheado para mim. Enquanto eu não upar todas as armaduras do jogo ao nível artefato, eu não vou sossegar, eu não vou parar de jogar. Só isso já aumentou para mim o tempo de gameplay em literalmente 200% a 300% do tempo que eu tenho hoje, já que os itens para conseguir tal façanha não são tão fáceis de achar. E provavelmente eu vou ter que zerar o jogo mais algumas vezes, presumo. Como eu falei, o mais louco é que não é só a aparência, mas os seus atributos também mudam, dando ao jogador ainda mais flexibilidade ao montar suas builds. Eu achei isso do caramba e novamente o jogo não te conta. Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo alguns exemplos e depois cada uma das armaduras que eu tenho hoje upadas em artefato para que você possa ver as suas aparências finais, os seus atributos principalmente e definir por qual delas você vai começar a upar a esse nível. Galera, como eu comentei há pouco, infelizmente, para você chegar no nível artefato do upgrade de uma peça, é necessário ter em mãos um item que até o momento, para mim, está sendo bem chatinho de se conseguir, a fita celestial. A primeira delas você vai conseguir ao concluir o ato 4 e a partir do ato 5, elas começam a dropar de bosses e alguns baús bem seletos. Então, caso você não esteja no ato 5 ainda, possivelmente não vai conseguir upar os itens para artefato. O que eu posso te garantir é que terminando o ato 5, se você explorar certinho e tal, você já vai ter em mãos 6 fitas celestiais, que são o suficiente para deixar um set completo no último nível, beleza? Aliás, fica a dica aqui, caso você queira testar um por um, antes de definir qual vai levar para o seu gameplay, antes de upar um traje, faça um save. Se estiver no PC, copie e cola o arquivo. Se você estiver no PlayStation 5, manda para a nuvem e depois do teste, baixe o backup. Assim você vai conseguir upar cada um deles para testar, beleza? Guarda essa dica aí. Bom, o primeiro traje que eu quero mostrar aqui é o conjunto do Peregrino. Cara, esse traje é um dos primeiros que você consegue. Esse em questão é pego lá quando você enfrenta e derrota o primeiro grande boss, Lobo Cinza, lá no comecinho do jogo. Ele é bem simplesinho olhando, né? Mas cara, olha só agora. Cara, que absurdo! A começar pela aparência, o traje se transforma em literalmente outro. E na minha opinião, é um dos mais bonitos que existem no game. Agora, quanto aos atributos, note que ele ganhou um atributo que antes não existia. Ao correr, ganha um pouco de foco por segundo. O que isso significa? Veja que quando o traje estiver abaixo do artefato, nada acontece quando você está correndo, correto? Com o traje em artefato, fora o efeito da hora igual o The Flash que fica nas costas do personagem, você vai ganhando o foco na barrinha sem precisar bater em alguém ou mesmo segurar ali o triângulo pra isso. Enquanto, ao mesmo tempo, cada segundo que você faz isso, aumenta o ataque em até 10%, que já vem do atributo nativo do traje em sua versão normal. Não é à toa que Geralt está usando esse traje pra montar suas builds focadas em dano. Tem gente conseguindo até mais que 8 mil de dano num único ataque, focando em uma build tendo como armadura o traje do peregrino. Dá uma espiada na internet que você vai achar muitos vídeos de builds usando isso aí. Eu, sinceramente, eu fiquei de cara no quão interessante o jogo se tornou pra mim agora. Ainda mais, né? Sabendo dessas modificações e melhorias. Outro exemplo é o traje de Batalha Ocre, que em sua aparência normal é dessa forma aqui. Mas no artefato, meu irmão, olha isso. Fica muito lindo, né? O mais legal, obviamente, é o seu atributo. Ele nos conta que, ao fazermos um ataque pesado carregado com 4 pontos de foco, automaticamente ganhamos cópia sem utilizar a habilidade nativa do recurso. Saca só lá. Viu? As copiazinhas ali, né, que aparecem do nada. Velho, isso é maravilhoso. Saca só aquele traje de escamas de serpente que a gente consegue logo depois que derrotamos aquele boss cobra, né? Se eu não me engano. Cara, ele é normal assim, mas ele em artefato é assim. Pra mim, galera, tá impossível ainda definir qual desses trajes eu quero upar primeiro por definitivo. Porque, velho, olha só isso aqui, meu. É muito bonito. Sinceramente, o que eu mais quero futuramente, né, é que a Game Size coloque um sistema de transmog aqui pra gente poder usar o traje que mais curte nos atributos que mais nos interessam, né? Bom, no caso desse conjunto, seu novo atributo nos diz que, sob a água, o dano é aumentado por arremates de combo de ataque leve. O que, pra mim, não é tão interessante, né? Mas a aparência é brava. E por isso, eu enfatizo novamente a questão do transmog. Eu não vou detalhar aqui cada um dos trajes, mas eu acho que seria um desserviço não mostrar a aparência e os atributos deles aqui. Então, eu vou ficar na minha aqui caladinho, mas deixo aqui a aparência e novos atributos pra cada um dos trajes que, pelo menos até o momento, eu tenho. Certamente terei outros, mas por hora, dos que existem aqui no meu inventário, essas são as suas novas aparências. Ah, aproveita pra definir qual deles você vai usar depois que tiver todas as peças. E já peço pra que você, que está no NG+, comentar aqui se, por acaso, as fitas celestiais passam a surgir com mais frequência em atos inferiores aos 5. Se sim, comenta, tá? Que isso vai ajudar muito a gente. É uma dúvida que eu tenho, né? Mas que, até o momento, eu ainda não sei porque eu não tô no NG+, ainda. Então, sei lá, Calil, elas passam a aparecer agora no Ato 2, Ato 3. Pô, comenta aí. Ou não, não aparecem. Comenta também você que está no NG+. E aí A CIDADE NO BRASIL E é isso, até o momento essas são as armaduras que mudam de forma e ganham atributo extra. As demais eu testei e embora elas consigam chegar no nível artefato, elas não mudam a aparência, tampouco ganham novos atributos. Se por acaso faltou alguma que você sabe que muda e eu não coloquei aqui, pode acrescentar nos comentários que a gente faz um outro vídeo acrescentando ela para que todos estejam cientes, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima galera, valeu! Tchau! 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 Tchau!